Música 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 Eu sou aquele que o tempo não mudou Embora outros ou mesmo sou o meu sucessor A minha estipe sempre esteve ao seu dispor Me dê ouvidos que eu lhe digo quem eu sou Sou ele e velto, eu sou o Caíme, eu sou o senhor Eu sou valente, eu sou batista, sou novela, sou redor Dos prazeres, das canções, eu sou cantor Nos sentimentos de alegria e de dor Todo o que você quiser Todo o que der e do que é Todo o que você quiser Sou, 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 eu sou aquele Sou, sou, eu sou o Caíme, eu sou o Caíme O Caíme O Caíme O Caíme O Caíme Obrigado.